Sou mulher, sou psicóloga, sou acolhimento. Troco essa rosa por sororidade, por mais união entre as mulheres. E você? Eu sou Fabi Lucas e eu troco essa rosa por respeito, porque as diferenças, elas têm que ser aceitas. E você? Sou mulher, sou psicóloga e acredito no poder das relações. Troco essa rosa por mais amor. E você?